Começando mais um programa Ico Thomas Show. Toda semana, entrevistas inéditas e exclusivas, com entrevistados super conectados e histórias fascinantes. Inscreva-se no canal. Ico Thomas Show é um oferecimento Vivares Sleep Center, Assum Supermercados e Conduz Vale, com apoio de Kieson Motors, Bertran e Espírito Santo. Vamos nessa! Tudo bem, pessoal? Começando mais um Ico Thomas Show, o Talk Show da família. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua audiência. Se você não segue no canal do YouTube, está passando aqui embaixo. Muito obrigado, realmente, pelas mensagens de carinho. Hoje, amigos, vou entrevistar uma moça que eu sou muito fã, viu? Li o livro dela, fiquei mais fã ainda, mas gosto do conteúdo que ela faz nas redes sociais, realmente incríveis. E é uma mulher, olha, realmente divina em todos os aspectos. Eu tenho certeza que você vai adorar a entrevista, porque está chegando aqui no Ico Thomas Show, Cláudia Bartelli, querida. Obrigado por ter vindo. Isso aí, pessoal, conseguimos, conseguimos, graças a Deus, adequar os horários, porque realmente a minha querida amiga entrevistada, Cláudia, está sempre correndo para lá e para cá, trabalha bastante, produzindo conteúdo. Eu adoro o Instagram dela, que é perfeito. Li o livro, realmente sou teu fã. Quero agradecer muito tu conseguir ter vindo aqui, agradecer o Guilherme também. E muito, muito obrigado. Eu sei que tu voltou agora há poucos dias de Paris, depois vamos falar sobre isso também, fazendo toda a cobertura da moda por lá. E muito obrigado, realmente, por estar aqui, viu? Eu que te agradeço, Ico. Estou muito feliz e honrada com esse convite. A gente conseguiu, então, ajeitar as agendas e estamos aqui. Eu trouxe, ó, eu sei que tu leu, mas foi online. Eu trouxe agora, fisicamente, um livro, fazer uma dedicatória para você. Olha que maravilha. Um Muito pra Viver. Muito pra Viver. Eu adorei este livro. Agora, esse com a capa dura, que eu não tinha, está maravilhoso. Depois eu quero autógrafo, tá? Vamos falar nessa entrevista a respeito deste livro também, que é uma história de superação linda, 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 linda. Mas, Cláudia, eu queria, para começar este papo, que tu dissesse quem é a Cláudia Bartelli. Como tu te vê? Muitas pessoas me perguntam isso, né? Como é que a Cláudia Bartelli falam? É uma mulher tão comum, tão normal, né? Que tem as suas alegrias, suas tristezas, seus pontos fortes e fracos, qualidades e defeitos. Eu sou uma mulher como outra qualquer, né? Que eu procuro estar feliz, procuro estar com as pessoas que eu amo. Eu acho que eu sou muito animada, muito sincera, muito divertida. Eu acho que as pessoas gostam de estar comigo. Eu acho que é isso. Não tem nada de extraordinário, mas eu sou uma pessoa legal. É, a gente conversando contigo, a gente nota... Quem é de verdade sabe que é de mentira, né? A gente nota que tu é... Isso aí, realmente, que tu é muito de verdade. A gente vê nos teus olhos. Teus olhos falam, parece. Isso eu acho sensacional. É muito legal, porque quando eu encontro alguns seguidores, e a gente começa a conversar, eles falam... Nossa, tu é bem assim mesmo. Muito legal isso. Eu falo, realmente, a Cláudia do Instagram é a Cláudia. Atrás do Instagram também, fora do Instagram. E por isso, sucesso também, né? Porque as pessoas gostam disso, de ver verdade nas pessoas, né? Tem que ser verdade. Pra você, nessa profissão, acho que dar certo e crescer, você tem que trabalhar sempre com a verdade, falar o que realmente você gosta, o que você acha. não tentar ser nem um personagem, porque senão não vai longe, né? Ô, Cláudia, já te comentaram isso, né? Que teus olhos falam, né? Já. Mas é incrível, gente. Pelo amor de Deus, quer ver? Olha pra aquela câmera ali, que é só tua. Só minha. Os olhos da Cláudia falam. Olha aqui, ó. Incrível. Isso é muito legal. Isso é muito massa. Que bom, né? Uma pessoa com uma alma. É. Tem que ser, né? Como é que foi a tua infância, a tua adolescência? Eu adorei aquela parte do livro que tu conta, que teus pais se conheceram numa festa junina, né? Década de 70 ali, né? Me conta um pouquinho da tua infância. Meu pai sempre conta que ele conheceu minha mãe nessa festa junina, ela estava de caipira, não era, né? Que é festa junina, aqui muitas vezes se veste de prenda, né? Isso, isso. Mas era numa festa junina, ela estava de caipira, e ele disse que quando viu, ela se apaixonou. Que ela era uma mulher muito, ela é uma mulher muito linda, né? Até hoje. Que lindo isso, hein? É, eles estão casados, fizeram agora 51 anos de casado. Isso é um exemplo, né? Bodas de ouro. Fizeram ano passado e estão aí, fortes e faceiros, graças a Deus. Mas a minha infância, eu sou de Novo Hamburgo, né? O meu pai é do interior do Rio Grande do Sul, uma cidade não metoque, e a minha mãe é de Novo Hamburgo. E foi uma infância muito feliz. Meus pais, assim, eu tenho mais dois irmãos, eu sou a filha mais velha, tem mais uma irmã e mais um irmão. E a gente passou a infância estudando, era obrigação estudar, né? Visitando os parentes no interior. Coisa boa. Eu adoro, a gente ia. Eu amo também. Eu lembro da gente correr no meio da plantação de soja, brincar com os primos na sanga, né? Caminhar no meio dos bois. Isso era muito legal, andar de balanço, tirar leite da vaca. Eu acho que isso é tão importante pra uma criança, a pé no chão, correr, brincar com a terra. E eu tive uma infância muito feliz. No verão, a gente veraneava em Shangri-La, até hoje. Às vezes a gente ia pra Santa Catarina, passeava. Era assim, nas férias viajava. Era uma infância normal, eu acho, assim, feliz. Tu falaste agora há pouco de estudo. E eu tava lendo sobre ti, assim, fiquei encantado. Que tu te formou em alguns, em vários, né? Tu tem uma formação em várias faculdades. Isso é muito legal. Tu sempre foi estudiosa, assim. Porque lendo teu livro, eu vi que tu, olha, agora fiz administração de empresa e fiz psicologia. E tudo tava vindo na frente já, né? Depois, moda, me conta um pouquinho dessas... Eu adoro estudar. Eu, se eu pudesse, eu passava a vida estudando. Porque eu acho que num ambiente de escola, de faculdade, você tá em contato com várias pessoas, com vários conhecimentos e a troca é muito grande, né? Com culturas também. Exatamente. Então, eu, na minha casa, estudar era obrigação, né? Meu pai foi professor do clássico. Então, era assim, eu tinha que fazer redação uma vez por semana pro meu pai. A redação é legal. Eu acho que graças a isso que eu escrevi um livro, né? Porque eu tinha essa obrigação de escrever. E eu gosto muito de escrever. E eu fui fazendo as faculdades conforme eu achava do que eu gostava, né? Eu saí, eu sou a ovelha negra da família, porque eu saía, a minha família toda trabalha com imobiliária, né? Eu trabalhei durante a faculdade, eu trabalhava no atendimento de aluguel. Então, eu atendia muitas pessoas. Mas eu gostava muito da psicologia. Porque eu já, com 15 anos, eu participei da Liga Feminina de Combate ao Câncer. E a gente visitava doentes nos hospitais, escutava, escutava as histórias, conversava. E eu gostava muito disso. Então, eu falei, não, vou fazer psicologia. Daí comecei psicologia. Eu falei, não, mas também não é isso. Porque trabalha muito com a doença, né? Eu falava, eu gostava de estudar, mas eu não gostava de estar num consultório. Eu não me via nisso. E eu falava pro meu pai, ah, eu acho que eu quero fazer design de joias ou moda. E na época, meu pai falou, é, mas tu quer só trabalhar com o que é bonito, né? Eu falei, você tem aqui uma empresa toda? Eu falei, tá, tá bom. Daí eu comecei a namorar o Pedro. E comecei a ir muito pra São Paulo. Que idade tu tinha? Eu conheci o Pedro com 23, 2000. 2000? 2000, no ano de 2000. Daí a gente começou a viajar muito, tudo. Eu falei, não quero ficar aí no Vambúrio, eu quero sair. Eu quero pra além disso. E a gente tinha um amigo que tinha uma empresa de sapato, que é o Estúdio Timeless, que hoje nem existe mais, só em Londres. E ele me convidou pra trabalhar na loja. Eu falei, então eu vou fazer administração. Daí eu entrei na GV e fiz um pós em administração. E foi o que meu pai deixou. Meu pai sempre pra estudo, ele super apoiava, né? Quer fazer um curso? Eu dou. Quer comprar livro? Eu dou. Então eu fui pra São Paulo, estudei na GV, trabalhei na loja. Depois eu vi, não, o que eu quero é moda. É o que eu sempre quis. E daí eu comecei a fazer desenho de moda. Me formei. Depois eu comecei a fazer design de moda. Mas daí eu não terminei, porque eu já tava casada. O Pedro comprou a Azaleia, a empresa. E a gente voltou pra Novo Hamburgo. A gente morou mais um ano lá. E depois eu vim pra Porto Alegre. Não, eu acho muito interessante que tu é uma inquieta, assim, do bem e estudiosa. Eu amei isso. Tu tá sempre vendo as coisas, né? E tá, né? Tu é uma inquieta muito positiva isso. Muito. Porque tu faz alguma coisa, daqui a pouco tu já quer fazer outra. Tu faz realmente. Não, eu faço e termino. E faz e termina. Incrível isso. Incrível. Isso vem de quem? Teu pai? Tua mãe? O meu pai. Teu pai? O meu pai. Eu acho, assim, os dois, né? Sempre incentivaram muito. Mas, tipo assim, se você começou, termina, né? Eu lembro que na faculdade de psicologia eu tava no sétimo semestre. Eu já tava assim, ah, eu acho que não é isso. E a minha mãe falou, não, mas agora tu termina, né? Falei, não, vou terminar. E comecei os estágios, que é quando começam os estágios no sétimo semestre. E amei. Eu amei os estágios de psicologia. Eu me dava muito bem. Eu sou uma pessoa muito comunicativa, né? Pra encerrar esse primeiro bloco, vamos falar, então, sobre também o caso do livro. Quando que tu descobriu a doença? Tu teve um câncer de mama, né? Tem toda a história nesse livro aqui maravilhoso. Como é que foi a descoberta e como é que tu tá hoje? Eu acho que a gente podia resumir assim. Quando as pessoas me chamam pra falar do livro, da minha história, foi em 2021. E eu sempre começo falando que as pessoas devem achar que 2021 deve ter sido o pior ano da minha vida. E eu digo que não, que foi um dos melhores anos da minha vida. Porque eu tive, o câncer foi uma parte daquele ano, mas eu acessei tantas pessoas, tantas histórias. Eu recebi tanto amor em troca da história que eu contei, que no balanço foi muito mais coisa boa do que coisa ruim. Então, o câncer ocupou uma parte disso. E eu escutei uma frase, um dia, num jantar com o padre Fábio de Melo, lá em casa. E eu contando disso, das experiências que eu acessei, das pessoas que eu conheci. E ele falou uma coisa pra mim que ficou muito marcada e tá no livro. Que assim, talvez pelo caminho da felicidade você não teria recebido tanto. E eu acredito muito nisso. Que tem coisas na vida que a gente tem que passar. E que a gente tem que, de alguma coisa, espremer essa laranja e tirar um suco. Porque realmente, receber um diagnóstico de câncer, eu recebi depois de um exame de rotina. Então, como é importante você realmente fazer os exames precoces, né? Ter uma agenda de saúde. Eu peguei um nódulo muito pequeno, tinha 8 milímetros. Era quase nada. Mas já deu um trabalho gigante. Então, assim, foi um momento muito difícil, muito pesado. Mas que depois que eu entendi e que eu pensei assim, nossa, eu uma mulher tão saudável, jovem, né? Que se eu olhasse assim e ia dizer, não, essa aí nunca vai ter câncer. Como? Então, eu falei, então Deus tá me mandando isso por algum motivo. Se eu, assim, tô com câncer, pra mostrar que qualquer um pode ter câncer, né? Mesmo uma pessoa saudável que faz ginástica, que faz tudo. E eu falo com tantas mulheres. Então, eu tenho uma missão. Eu preciso contar essa história. E eu preciso falar pras mulheres de como é importante elas se cuidarem, elas fazerem os exames, elas se tratarem. Porque tem pessoas que descobrem que não querem se tratar. Que não querem tomar medicação depois do tratamento. Porque a gente, eu tomo, eu faço tratamento ainda, né? Eu tomo uma medicação que tem alguns contras, né? Não só o pró. Mas, assim, comparado à cura, é nada. Eu falei, já que eu falo com tantas pessoas, Deus mandou isso como um presente. Eu preciso tomar isso assim e transformar. Sensacional, histórias maravilhosas. Estamos recebendo hoje aqui, Cláudia Bartelli, influenciadora digital. E no segundo bloco, muito, muito mais papo. Já voltamos, é rapidinho, tá? E eu acho que vai ser um longo, longo tempo Se o seu ato me traz, me leva de novo para encontrar I'm not the man I think I am at home Oh, no, no, no I'm a rocket man Rocket man Burning and the feels of here alone Estamos de volta com o Ico Thomas Show. Hoje uma entrevista muito especial, né? Conheci pessoalmente hoje, mas... Já é minha amiga, Cláudia Bartelli, uma simpatia. Está aqui falando a respeito da vida também de influenciadora Nem começamos sobre esse assunto porque é tão rápido, passa tão rápido Mas falando também sobre esse livro, ó Muito para Viver A Cláudia que tem uma história de superação incrível Passando por um câncer de mama Olha, realmente eu li o livro inteirinho, assim, em dois dias E fiquei encantado, encantado, realmente Eu noto, pelas redes sociais, que tu tem uma família muito bonita, assim E a gente olha para as fotos tua, do Pedro e dos meninos A gente nota amor, cumplicidade, né? A gente nota muito isso Para te passar esses momentos, com certeza, eles foram fundamentais, né? Porque isso aparece muito nas fotos, eu vi só por fotos, assim Foi muito legal isso, eles do teu lado, né? É muito A família, num momento desses A família é sempre muito importante Mas num momento desses, ela é essencial Porque quando você tem esse diagnóstico A primeira coisa que você pensa Meus filhos, meu marido Será que eu vou ver eles crescerem? Meu marido, eu vou deixar sozinho Eu falei, não dá, não posso morrer Não tem alternativa para mim Eu tenho que viver Então, tudo que eu fiz foi pensando neles O livro eu escrevi Porque eu pensei, bom, eu não sei como é que vai ser a minha história Eu preciso deixar alguma mensagem para os meus filhos Eu preciso mostrar para eles que a mãe deles É uma mulher de força, é uma mulher de fé É uma mulher com um pensamento positivo Que não desistiu Apesar de um diagnóstico desses Ela lutou, ela foi feliz, ela viveu durante todo esse processo Então, eu escrevi isso para deixar para eles E os filhos são a razão da gente viver E o marido, ele é fundamental Porque se não fosse o Pedro Não sei se eu teria essa força que eu tive Porque a todo momento Eu sou muito forte Tenho um pensamento muito positivo Mas é claro que teve momentos que eu afundei E se não fosse ele me dar a mão e me resgatar Seria mais difícil Eu vi algumas partes do livro Achei super bonito isso Que ele chegava do trabalho Às vezes tu estava mais nervosa O que é normal E ele sempre com uma calma Com uma serenidade dizendo Vai dar tudo certo Aquilo me emocionou Sempre E ele às vezes Em alguns momentos que eu falava Ai meu Deus, meu Deus Mas será que eu não vou morrer Ele falava Cláudia, cadê a mulher que eu conheço? Cadê aquela Cláudia positiva? Aquela Cláudia que dá força para todo mundo Que tem força, tem garra Cadê? E eu falava É verdade Tá aqui, tá aqui Eu preciso resgatar Então, todo dia eu resgatava Aquela mulher forte, positiva Porque não é fácil Não é assim Ai não Ela é positiva Ela é forte Não A gente tem momentos que a gente cai Que a gente entristece Que a gente se desespera Eu tive um momento de desespero Que eu lembro que eu me fechei no meu quarto Eu chorei, chorei, chorei Botei tudo para fora E depois que eu voltei Eu falei Agora eu vou ficar forte Então eu vou lutar Então a família é imprescindível Eu acho que faz toda a diferença Num tratamento O sucesso do tratamento A família está do lado Os amigos estarem do lado Apoiando, te dando a mão E dizendo Vamos lá Estamos juntos Ninguém solta a mão de ninguém E isso eu quis passar Também para as pessoas Que me seguiam Dizendo Por isso que eu postei Várias coisas Durante o tratamento E eu escrevi o livro Para dizer para as pessoas Que elas não estavam sozinhas Que eu estava junto Que a gente estava de mãos dadas Compartilhando histórias E quando Você compartilha a história Você não se sente mais sozinha Porque na doença Você está sozinha Apesar de todo o apoio Mas quando você fala Com alguém Que também está doente E você troca a experiência Você fala Não, não sou só eu Que estou passando Por esse momento Então juntos A gente fica mais forte O ser humano não nasceu Para ficar sozinho Eu noto que tu fala Bastante no livro E até que na entrevista Também a respeito de fé Desde que eu lembro Que eu existo Eu lembro que eu tenho fé E que eu rezo O meu pai tem dois Irmãos Padres Franciscanos Um já falecido E a minha mãe É uma mulher de muita fé Que me ensinou a rezar Que rezava com a gente Todo dia à noite A gente ia na missa Todo domingo Uma família bem tradicional Católica Mas mais do que a religião A fé é muito mais importante Se espiritualizar É muito mais importante Do que a própria religião Porque não importa A religião que você é Tem que procurar Deus Tem que procurar Deus E Deus está dentro de você É isso Você precisa só se conectar com ele Exatamente E eu tive a graça De ter um tio Que era o Frei Benício Que é o irmão do meu pai E que ele vivia muito próximo da gente Que nas férias vivia com a gente Todas as férias Ele estava com a gente E ele ensinava Que entre o céu e a terra Existem muitas coisas Que a gente não pode duvidar Então assim Vai além da religião Sabe? É você respeitar todo mundo Você acreditar E ter fé E não desistir E se não fosse a fé Nesse meu processo Eu acho que Eu teria virado Um montinho de nada Porque quando você Tem fé Você acredita que Tudo tem um propósito Que você é um instrumento De Deus E se você confia Você se entrega E quando você se entrega Tudo dá certo Eu acho Eu tinha momentos Durante a quimioterapia Que eu pedia para ficar sozinha Que o Pedro saia Eu falava Eu preciso me conectar A esse momento Era um momento de oração De eu escutar uma música Músicas de alta frequência E eu ia para um outro plano E às vezes eu sinto saudades Principalmente a leitura Porque faz você pensar Na vida A vida Ela é rápida A vida Ela é curta A gente deve sim Viver Com pessoas Que amamos Abraçar Eu acho que a gente Depois de tudo isso Que tu passou Também a gente tem Outra visão da vida Claro Sempre fomos Bastante Espiritualizados A gente acredita em Deus Tudo Mas depois disso Que tu passou Eu acho que a gente Pensa um pouco diferente Sobre a vida A gente tem um olhar Diferente Porque eu sempre fui Essa Cláudia Sim Mas eu acho que Essa Cláudia Ficou mais intensa E mais Essencialista Porque a gente começa Realmente a dar valor Para o que tem valor Que é a família Os amigos O amor que a gente tem E como a gente tem que dar valor Para o que a gente está vivendo Para esse momento Que a gente está vivendo Para se dar conta Porque a vida tem A tendência de nos engolir Porque a gente vive Numa correria De trabalho De filhos De escola E às vezes a gente está Nessa rotina Tão rápida Que a gente não para Para perceber O que a gente está vivendo Cláudia Estamos chegando Quase ao final do programa Mas eu quero agradecer Muito, muito A tua vinda aqui Fiquei muito feliz De te conhecer pessoalmente Já era teu fã Sou mais ainda Agradecer também Ao Guilherme Que trabalha contigo Que foi um queridão Ajeitou toda a agenda Quero mandar um abraço Para a tua família Porque realmente Todas as fotos Que eu vejo Tu, Pedro E os meninos Eu vejo amor E cumplicidade Eu vejo um time É isso aí E que time interessante Que time interessante Parabéns por tudo Realmente Muito obrigada Quero que tu volte Logo, logo Para a gente conversar mais Porque sempre temos coisas A ensinar A conversar E passar para as pessoas Para encerrar o programa Não falamos tanto de moda Porque tem tanta coisa Para conversar com a Cláudia A gente não conseguiu Mas tu vai voltar Para falar de moda Depois Volto Eu queria que tu dissesse Eu tenho curiosidade Uma pessoa Que tu acha assim Elegante Chique Tipo assim No Rio Grande do Sul No Brasil E no mundo Tipo assim Elegante Que eu digo assim Claro Tem várias Mas uma Tipo né Eu acho a Constanza Eu ia citar Constanza Pascoalato Eu acho ela incrível Eu acho incrível Ela passou por um câncer de mama também Sim Sim eu lembrei E eu acho ela assim Uma pessoa elegante Porque eu acho que a elegância Tem muito a ver também Não é só com o externo Mas com o interno E com a educação Sim Exatamente Isso A pessoa não precisa estar Bem vestida Para ser elegante Não Então assim Eu tenho muitas pessoas elegantes Ao meu redor Eu não posso citar uma É verdade Porque as minhas amigas Eu vou ser uma elegante térmica E vai ficar deselegante Vai ficar deselegante Mas assim Uma pessoa no Brasil Eu citaria a Constanza Eu conheci ela Ela é de uma educação De uma simpatia De uma Eu conheço a filha também Ela tem um livro maravilhoso E eu acho ela assim Ela está acima de tudo Porque ela é uma Ela é a elegância em pessoa Agora no mundo Dá para dizer né No mundo Eu acho muito elegante A Olivia Palermo Eu não conheço ela Eu já conheci ela Ela já fiz foto Mas eu nunca convivi com ela Mas eu acho ela De uma elegância É uma pessoa Que eu gosto de seguir De ver como é que ela se veste Eu acho que ela está sempre Muito apropriada Muito chique Muito elegante Olha Muito obrigado realmente Pela tua participação Livro muito para viver E tu tem muito para viver Com certeza Nós todos E nos ensinar Muito obrigado Muito obrigada Muito obrigada Foi uma honra estar aqui Me chama que eu venho O livro para quem quiser comprar Ele está na Amazon Tá É super fácil Eu acho que vai ajudar Muita gente Então muito obrigada Pela oportunidade De estar aqui Conversar contigo Isso aí amigos Esta querida Cláudia Bartelli Voltamos na semana Que vem com mais uma entrevista Exclusiva para vocês Até mais Juízo Na bruma leve Das paixões Que vem de dentro Tu vens chegando Pra brincar No meu quintal No teu cavalo Peito No cabelo Ao vento E o sol Quarando Nossas roupas No varal Tu vens Tu vens Tu vens Eu já escuto Os teus sinais Tu vens Tu vens Eu já escuto Os teus sinais Ico Toma Show É um oferecimento Vivar Sleep Center Assum Supermercados E Conduz Vale Com o apoio De Kia São Motors Bertrand E Espírito Santo